E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone Bom velho, eu não sei porque na verdade eu recebi esse título de pior jogador de Skywars do Brasil Só sei que esse título está totalmente errado e que não está certo Obviamente se está errado ou não está certo E bom, que eu vou provar hoje pra vocês que essa galera que me deu esse título estava errada E eu vou mostrar pra vocês o quanto eu sou bom nas artes marciais Skywarsenses Olha só mano, olha só, já vai aqui pro meu porque no meu tem muito item E como não tinha ninguém aqui já me focando A gente falou o seguinte, a gente já vai matar esse cara aqui Nossa, já falece com hit mano, já falece com hit já Deixa eu ver aqui, onde é que tem baú aqui nesse meu aqui? Aliás, nesse mapa que é aqui, será? Não sei, acho que deve ser Ó velho, pegamos item bom aqui mano Pegamos item bom, Fire Aspect 1 hein mano, isso aqui vai ser boa velho Vai ser boa mano, isso aqui vai ser boa pra gente velho E eu vou falar pra vocês mano, os caras tomam títulos pra mim mano Que eu não entendo mano, o título é de rei, mano rei de Skywars cara Vocês tem que aprender mano Olha só, já, já, é a primeira partida aqui que eu já tento aqui com vocês Já me dou bem mano Cadê, cadê, cadê o cara? Só preciso achar o cara ali ó, tem um carinha ali ó Olha ali, tem um carinha ali ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá Já, já falece aí também você Já falece aí também, já, tá ficando desesperado já Já ficou desesperado, já, já faleceu Beleza, tem outro cara aqui ó Ah mano, o cara, o cara, o cara tá buscando a morte né mano O cara tá buscando a morte Nossa mano, nossa mano Beleza, tá faltando mais um cara só velho Um cara Cadê o outro cara? Eu não sei Mas é bom a gente ir atrás Porque se por acaso O chest for refilado aqui é um minuto e meio Ele pode pegar item bom né velho Tá ali, já vi ele ali Já vi o pezinho dele ali correndo Que é o que ele sabe fazer mano Correr velho Se prepara já mano Que a morte já, já Essa coisa aqui já é minha velho Já, já desiste Já, já, já Ih, o cara vai se matar mano Ah velho, ah velho Tá zoando comigo né mano Vamos lá pra uma próxima partida E é nóis Enfim, a parada é o seguinte Se você já pega já uma espada e um bloco já de começo velho Você vai ter que fazer o seguinte mano ó Eu não peguei de primeiro Então eu não posso mostrar velho Já teria que ruxar assim mesmo Mas bloco, espada Beleza, conseguimos aqui Eu falei o seguinte Ó, já tem gente aqui no meio aqui Eu falei o seguinte Eu falei o seguinte então mano Eu falei o seguinte Você quer ser o bichão mano Você quer ser o bichão? Então vai todo mundo ser o bichão aí mano Vai todo mundo ser o bichão aí Porque quem, quem, quem manda aqui nessa parada aqui sou eu Vou tampar essa aqui Só pra galera Eu começo bem Mas aí eu vou lá e escorrego no buraco Mas tudo bem velho Vamos lá, vamos lá Agora essa aqui vai dar velho Essa aqui eu tô sentindo que vai dar Mas pena que a gente não pegou a espada e coisa do começo né velho Porque a parada aqui é doida mano Mas suave, suave Deixa eu ver aqui O ruim É que o meio ele não é tão bom velho Nesse mapa aqui pra verdade Olha aqui ó Olha aqui ó Falou parceiro Suave Suave final de semana hein parceiro Suave final de semana hein parceiro Falou mano Bora lá Vamos continuar aqui O foda só é que eu tô só com pouca vida né mano Aí complica pra mim velho Deixa eu subir aqui Pra ver se eu tenho Ó tem IDP aqui Beleza Tem arco aqui também com power 1 E aqui tinha flecha Beleza Vamos lá 4 de HP Matei Suave 9 de HP Caiu lá no buraco Opa Beleza Matei Tranquilo Suave Deixa eu colocar esse TQ aqui Um pouco mais de armadura Tá faltando dois caras só velho Os dois caras um tão ali E o outro tá ali cara Opa Matei 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 Aí eu vou fazer o seguinte ó Taca IDP ali E vitória galera Ah mano Vocês já acharam o que? O que vocês falaram no começo do vídeo? Que eu era ruim Não era mano Parece que o jogo virou Não é mesmo amiguinho Só pra provar a vocês Que a parada mudou Que realmente não foi sorte Ou algo do tipo mano Vocês vão ver uma parada aqui velho Deixa eu fazer o seguinte velho Ih velho Eu não peguei Caralho Eu não peguei coisa O cara já tá praticamente no meio ali velho Não tem problema não Beleza Vou aqui já pro próximo cara aqui Já vou matar aquele cara Que tá ali no meio velho Beleza Falou parceiro Até mais mano Ó tem arco aqui E tem Ó espada com fire aspect aqui velho Essa parada aqui vai ser boa mano Só que eu não tenho um flash velho Eita caralho Que susto Que susto velho Maluco do céu Ó tem flash aqui nesse baú aqui Matei Beleza Tá Agora o problema só velho É ir pras outras ilhas né velho Porque Tem um porém Olha ali Tem um carinha ali ó Ó mano O cara conseguiu Firmeza 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 na represa Ah você quer Você quer competição de arco agora parceiro Mano o cara quer competição de arco mesmo velho O cara quer competição de arco Já que ele quer competição de arco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Depois só não Não arrega aí tá parceiro Arregou foi parceiro Ah o cara arregou O cara arregou Tá com pouquinha vida Ah velho Não vale não mano Pô enfrenta que nem homem E parceiro Vou comer uma maçãzinha aqui Tá ali ele ali Adeus parceiro Vitória Ah não mano Ah não mano Na moral cara Tá lindo isso aqui velho Puta merda velho Cara e como último Só pra encerrar o vídeo Pra ser uma parada fora Pra vocês pararem de me chamar Disney Sky Oss Cara Olha só mano Só assistir a gameplay Aí Lindona aí ó Olha só 40 mil kills ali ó Já vou começar ali Coisa naquele cara ali Já faleceu Beleza Vou pegar minha espada Que tá aqui debaixo Aqui ó Tem uma espada aqui ó Tô falando mano Já conheço até os itens aqui mano Vamos que vamos Ele vai tacar uma parada em mim Oh Cocô Cocô Ai Taca aí bolinha Eu sei tacar bolinha de neves Olha só Que legal Uau Bolinha de neve Tá Pô Continua tacando aí parceiro Meu mãe tá andando sozinho Velho Caralho Boa Pera aí Beleza Taca bolinha de neve aí Que eu sei que você tem Só que você não sabe Que eu tenho bolinha de neves Né Também parceiro Só que você não sabe Que eu tenho bolinha de neves Também né Uou O parceiro morreu Obrigado pela maçã aí mano Vamos na moral velho Deixa eu colocar os vidros aqui Tem um baú aqui Um baú aqui Colocar essa armadura aqui E vamos lá velho Para os pvp Olha só Aqui tem um baú aqui Só que eu não sei se tem gente lá em cima Acho que sim velho Ó tem um carinha ali também ó E o cara tá mais Tá mais Tá mais doidão que eu velho O cara tá mais doidão que eu velho O cara tá mais doidão Ah não velho O bicho é É false field velho Ai meu Deus Olé Olé Na moral velho Se eu matar esse cara Eu sou um mito cara Oh Na moral velho Ai puta Que par... Olha lá Tem um outro carinha ali Deixa eu fazer aqui Madeiras aqui Pra mim aqui Cara Eu não tô nem aí mano Você tem uma merda De uma vara de pescar aí Cara Cara Eu não tô nem aí velho Iiii 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 Cucu Cucu Você é o último Ah não Você não é o último não Vou cuidar direitinho De você Meu lindo Vou cuidar direitinho Pode continuar Pode gastar suas bolinhas Pode gastar seus ovos Gastou Ô papai O que que é isso aí papai Tá cara Tá Foi Conseguiu aí Conseguiu aí parceiro Conseguiu aí mano Mano Você esqueceu que eu sou o rei cara Você esqueceu que eu sou o rei mesmo mano Chats refile Adeus parceiro Só vitória mano Só vitória Nossa tela mano Vamos bater uma meta de 10 mil likes nesse vídeo mano Acho que a gente consegue É nóis Valeu pessoal E até o próximo vídeo Falou